Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu tô fazendo a unha e eu dei uma picadinha no dedo, tá? Tá saindo um sanguezinho ali, então, pra resolver esse tipo de problema, eu conto com o auxílio desse produto, não sei se vocês conhecem aí, na cidade de vocês, esse aqui é o pó hemostático, tá? Esse pózinho aqui, eu coloco onde eu dei a picadinha na mão e ele estanca o sangue, então, para de sangrar, tá? Então, ele é bem facilzinho de aplicar, ele é pequenininho, é bom pra carregar na necessaire, tá? E ele serve tanto pra picadinha no dedo, assim, quanto, ó, aqui fala, ó, ele é adstringente para uso pós-barba, depilação, cutículas, manicure, entre outros. Então, assim, tu tem um machucadinho na tua mão, ali, tá? Tu vai colocar esse pozinho e ele vai estancar o sangue, ele é bem fácil de aplicar. Peraí que eu tô só com uma mão gravando aqui, eu vou fazer a aplicação aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então, deixa eu mostrar. Esse aqui tá lacrado, eu comprei ele recentemente, então, ele vem assim, ó, ele tá bem lacrado, esse aqui é da marca da linha NETS, que é da Droga Raia, tá? E esse aqui, ó, ele ainda tem um, como se fosse tipo um conta-gotas, assim, pra não desperdiçar tanto o produto. Daí, eu faço assim, ó, aqui tá o piquezinho que eu dei na mão, eu venho aqui e só coloco ali em cima e deixo, daí, ele estanca praticamente na hora. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui no meu dedo. Ó, daí, ele fica assim, ó, vamos ver se foca, tá focando? Tá. Ó, então, ele fica assim, aí, tu deixa ele só um pouquinho ali em cima e ele já para e estanca o sangue. Então, isso aqui, se tu tá fazendo a unha, é bom, tu texto faz em casa, dá um piquezinho, ou tá fazendo a barba, deu o cortezinho, ou a depilação machucou, tenha sempre em casa, porque isso aqui ajuda bastante, é bem prático e não dói nada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, se gostou, já deixa um joinha, se inscreve no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!